A caravana do sucesso tá passando por aí DJ Pedro me chamou e eu não deixei de vir Fumaça na Volvo, me trajei de cru Joguei jacaré no pé, taquei jacaré no pé Vou de mizuneira pra confraternização Se elas dá me levar, mas não vou dar condição Lembro das antigas quando eu não tinha nada Chinelo velho quebrado, bermuda velha rasgada Mas tudo mudou, menos minha personalidade Lembro de quem me deixou, lembro dos malandros Fraudita firmão, nós segue o jogo, nunca vou levar rancor Mostrando a diferença e olha onde nós chegou Firme e forte, desfilando no corono Então taca a corda pra fora e grita que é Ita é nóis Foi difícil percorrer da caminhada Mas sempre corri no certo e mostrei que nós é feroz Firme e forte, desfilando no corono Então taca a corda pra fora e grita que é Ita é nóis Foi difícil percorrer da caminhada Mas sempre corri no certo e mostrei que nós é feroz A caravana do sucesso tá passando por aí DJ Pedro me chamou e eu não deixei de vir Fumaça na Volvo, me trageditou Joguei jacaré no peito, taquei jacaré no coco Vou de mizunera pra confraternização Se elas dá me levar, mas não vou dar condição Lembro das antigas quando eu não tinha nada Chinelo velho quebrado, bermuda velha rasgada Mas tudo mudou, menos minha personalidade Lembro de quem me deixou, lembro dos malandro fraude Tá firmão, nós segue o jogo, nunca vou levar rancor Mostrando a diferença e olha onde nós chegou Firme e forte, desfilando no corono Então taca a corda pra fora e grita que é Ita é nóis Foi difícil percorrer da caminhada Mas sempre corri no certo e mostrei que nós é feroz Ae DJ Pedro Maestro Vem!